Fala Valoncelista, tudo bom? Meu nome é Boazio Oliveira, sou Valoncelista e professor de Valoncelo e hoje vamos experimentar essa corda aqui, graças a Deus chegou, comprei essa corda Wilcanone da Lárcia, é uma corda nova, vou experimentar, vou mostrar para você, comparar, para você, eu estou ansioso também para saber como que vai soar essa corda aqui do meu Valoncelo, corda muito bacana da Lárcia e espero que você goste aí dessa comparação, eu vou tocar né, tal, deixa eu colocar aqui em outra câmera ó, olha que legal né, embalagem bacana né, bonito né, embalagem né, muito bonito achei, ela vem com selinho aqui atrás ó, muito legal né, então eu originalmente no começo dela, quando ela logo inaugurou, eles mandavam seis cordas, agora já esse jogo já não, são quatro cordas mesmo que tem, mandava, eles mandavam duas a mais, que era o Lá e a Dó né, com uma configuração diferente tá, mas esse aqui já é quatro cordas mesmo, tá bom, vamos testar, só para você saber, hoje eu estou usando, por exemplo, atualmente aqui, no meu jogo, eu uso Lárcia em solista tá, nas cordas Lá e Ré, Sol e Dó, Tungstenes, Spirocol Tungstenes, é um jogo que eu recomendo bastante, também que é muito bom, e aí eu vou experimentar essa nova né, vale a pena experimentar, tá, então... Eu vou tocar uma música, que é o prelúdio da primeira sítida, dá um trecho só, e depois eu vou trocar as cordas e a gente compara com essa, vou tocar a mesma coisa para a gente comparar, e aí eu vou trocar a corda aqui ao vivo para você, aqui nesse vídeo, eu não vou cortar esse vídeo, tá bom, e nem vou colocar edição, então se eu colocasse edição aí fica muito bonito de som, quer ver ó, pessoal ó... Então não vamos ter edição de vídeo, tá bom, não vamos ter edição de vídeo, aliás edição de áudio né, então vou colocar, vou trocar aqui na sua frente as cordas, vou tocar agora o prelúdio, depois que vai fazer, depois você vai, eu vou colocar na descrição do vídeo, o momento exato onde eu começo a tocar o prelúdio, com a corda que eu estou atualmente, e depois, no momento que eu vou tocar o prelúdio com as novas cordas, ok? E aí sim você clica no ponto certo para comparar, porque como o vídeo vai ficar um pouco longo, que eu vou trocar aqui na sua frente, então depois que você vai ter base aí para comparar, você clica direto no trecho, você volta para comparar, tá bom? Então vamos lá, o prelúdio da primeira suíte. Lembrando também que essas cordas não estão muito novas né, já até usadas né, então vamos trocar, você sabe trocar corda? Então, recomendo trocar uma corda por vez, então vou abrir aqui ó, muito legal a embalagem, achei muito bacana né, temos aqui ó, olha que beleza né, vem com selinho, lacrado, show de bola hein, e aí já vem aqui ó, Lá, Sim, A, Médium, muito bacana. Então vamos trocar corda por corda, vou começar pela Lá, tá bom? Tirar aqui o, tirar a surdina, vamos lá, vamos trocar. Então eu vou soltar todos aqui ó, soltei, vou enrolá-las. Geralmente as cordas antigas eu deixo como reserva né, para, caso quebrar alguma corda a gente tem corda reserva, tá bom? Sempre bom você ter corda reserva. E aí antes de trocar o que eu vou fazer? Você vai colocar um grafite bem no cavalete onde passa as cordas, por quê? Para a corda deslizar mais fácil. E também aqui na pestana, no grafitezinho, para a corda deslizar mais fácil, tá bom? Isso aumenta a vida útil da corda, tá? Vamos lá. Legal. Ainda vem no saquinho, que beleza, que bonito. Larson, ela é muito chique a Larson. Muito bacana. Então vamos lá, vou colocar. Que beleza, hein? Conectar aqui. Vou abaixar um pouquinho. Espigão para ficar mais fácil. Aí ó. Coloco aqui. Então sempre você troca uma corda por vez, não vai trocar já, tirar tudo, senão você pode cair a alma, pode cair a alma, né? Então... Interessante. Legal. Vamos enrolando aí. Quando ele está aqui embaixo novamente, o cara soltou. E aí eu vou afinar, tá? Já deixar... Vou colocar o nosso amigo afinador, né? Sempre fala amigo metrônomo, mas agora é afinador mesmo. Tá? Vou colocar lá para a gente pegar a referência. Devemos pegar a palavra, né? Foi dano. Falei, ó. Falei, ó. Es queira estar melhor aqui. Falei, ó. Esse aqui. Tão mais fácil fácil. Tão mais fácil. Tão mais fácil. Tão mais fácil. deixar um pouquinho alto tá assuando bem agora vamos tirar trocar a corda Ré você pode tanto ir na ordem ou começar pela corda Dó né, variar vamos lá e não esquece de deixar o like no vídeo se você está gostando aí então troca uma corda por vez não tira tudo, tá bom? não esquece de passar o grafite tanto no cavalete, no lápis mesmo ali para para você aumentar a vida útil da corda né então ó beleza opa, o mic caiu o mic aqui deixei na frente acho que vai ficar melhor um pouco do monocelo o som vamos lá então para corda 2 corda Ré e me segue no Instagram tá vendo meu Instagram aqui me segue lá arroba boa selo vou trocar o V para não ter para você saber como troco uma corda por vez é legal é uma beleza né corda nova é uma beleza né, corda nova vou conectar aí na cravelha nossa Ré aqui é um petiscato achei bem potente achei bem potente pelo menos eu senti no petiscato óbvio que a nova ela vai soar um pouco mais vai projetar mais mais interessante já senti uma um up aí vamos agora sol vou aproveitar mesmo saquinho que eu deixei a corda anterior por exemplo corda Ré corda Lá aí eu vou deixar para não confundir tá para ser porque as cordas são bem finas então às vezes acaba sendo um pouco parecidas mesmo então já vou deixar aí para não deixar na mesma embalagem corda Lá é Lá ok corda Ré vou deixar na Ré justamente para não confundir não ter erro de fazer na correria não tem um pouco tem diferença mas é é bom deixar o saquinho porque você já não tem dúvida já sabe precisa trocar já vai direto só para não ter erro tá bom como elas são finas é bem parecido tem tanta diferença igual por exemplo Mauro Caliço você percebe muita diferença e tem a cor também né também ajuda né agora vamos para sol e não esquece de deixar o like gente o vídeo está um pouco longo mas aproveita para deixar o like siga o Instagram compartilha esse vídeo daqui a pouco como vamos ver o resultado final hein já consultei um colega né um amigo que ele usa usou um ano acho gostou bastante olha as cordas são finas é bem parecido que beleza fica bonito hein e não esquece o grafite já ia esquecendo o grafite hein passar o grafite aqui no cavalete pega um lápis para a ponta bem fininha para conseguir passar aí vamos lá então agora a corda sol né como é que está e depois a dó já vamos testar voltando tivemos um probleminha técnico mas paramos aqui na sol né vamos continuar agora a corda sol colitei aqui aqui e aí e aí e aí e aí As vezes dá um medo, não é por causa do barulho, mas não quebra não, tá? Natural, você afina uma corda, a outra desafina, legal, a corda Sol, agora vamos para a Dó, tá bom? E eu vou guardar a corda Sol na mesma embalagem da outra aqui, Sol. E agora eu vou para a Dó para finalizar, hein? Vamos resolver todos os resultados, hein? Vamos para a Dó. Eles mandam muito bem embalado, né? Muito legal. Só que parece... Soa bem. No começo, geralmente as cordas, no geral, elas... Elas podem ser que soam um pouco metálico, né? No começo. Tá? Eu tenho o Tiro a Lobo também, depois eu vou colocar. O Tiro a Lobo é mais tranquilo. Vou passar o Grafite. Bora lá, a corda Sol, hein? A Dó é uma quase inconfundível, porque ela é mais grossa mesmo. E aí, eu vou passar também. Vamos lá. Muito bom, feito isso, agora vamos lá verificar se está tudo ok. Como que vai ser o som, que beleza, hein? Nossa, muito bonito. É, de cara eu já senti a potência do som, né? Deixa eu colocar no afinador cromático. O som é interessante, parece muito a Tugstain. Impressionante, parece Tugstain. Muito legal a potência, hein? Música... Música... Então, minha primeira impressão foi que realmente está muito legal. As cordas do Sol e do Dó parece Tugstain, é muito potente. Música... Ainda soa um pouquinho metálico, né? Porque é nova, leva uma semana para lacear um pouco. Principalmente a corda Sol. Música... 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 O Ré é um síntese um pouco mais brilhante também, um pouco mais metálico, mas tem muito a projeção. O Lá tem um som brilhante, mas não tem aquele som metálico demais, né? Por ser a Lá, geralmente tem um som mais metálico, mas ela tem esse equilíbrio. Nossa, achei bem interessante, achei bem equilibrado o som, né? O grave eu achei bem legal, eu gosto do grave, dá um equilíbrio porque o grave geralmente não soa tanto, principalmente com notas presas, igual as cordas mais agudas, a corda mais aguda a resposta é mais rápida, né? Então compensou o grave por ter mais essa potência de som e as agudas deixou um pouco mais a velocidade, principalmente a Lá. Só que ela projeta mais. Acabou equilibrando o som. Vamos tocar o prelúdio agora pra comparar com outro vídeo. Então aí você... vou colocar aqui na descrição o ponto que eu começo tocando outro vídeo prelúdio, prelúdio e o ponto de agora que eu vou começar, pra você depois voltar e comparar. Vamos lá, então. E aí 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 Muito bonito som, tá? Ela não é tungstênio, né? Mas ela chega um pouco próximo, né? Fica um pouco potente o som, né? Senti aqui no grave, né? Quando você força, ela responde bem. Não distorce muito o som. E aí Muito bem, gente. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa comparação aí com as cordas Lá, Solis, Pirocó, tungstênicos. Cara, que são antigas, cara, que são antigas, não dá pra comparar tanto, né? E mais, pra você ter uma ideia de como que funciona essas cordas, né? É, aí E aí E aí Essa Lárcia, nova da Lárcia aí E o Canone, né? É, vou tocar só no agudinho Muito harmônico, né? Muito legal. Aprovado. Eu gostei. Muito legal. O som é muito gostoso. Claro que agora, o próximo passo é o quê? Testar, tocar bastante e ver o comportamento dela, se ela realmente mantém a qualidade por mais tempo, né? A Lárcia Soliça, por exemplo, eu vejo a Lá, principalmente com o tempo, ela já diminui a qualidade, perde um pouco a qualidade. Começa a ficar um som metálico, mas vamos ver, né? Essa aí, beleza? Me segue lá no Instagram, se você quiser acompanhar lá, eu toco em eventos, em casamentos, eu sempre ativo lá, dicas também do lado do meu Instagram, tá bom? Então me segue lá. Desabençoe a sua vida, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.